E aí clã, Sheldão aqui. Hoje a gente tá vindo com Nine Souls, Metroidvania é sensacional para PC por enquanto. Hoje a gente pretende enfrentar o primeiro chefe e obter o primeiro sol, algo assim, vamos lá? Muito bem, no último episódio a gente fez muita leitura, então eu vou adotar uma abordagem diferente, onde eu vou só resumir o que foi de conversado, porque os diálogos são muito extensos. E ainda mais em inglês, a nossa tradução simultânea é bem pífia. Beleza. Muito bem, o Shun Shun está maravilhado com a tecnologia do submundo, do solarium, que é a massa desse gatinho, considerado como deuses pelos humanos. Muito bem. Vamos ver o mapa. No primeiro episódio a gente só conversou praticamente. Olha lá, de novo. Ele mencionou que esse computador que conversa com a gente não foi destruído por conta de um sol chamado Quafu. Parece que é o que a gente tem que pelo menos encontrar inicialmente. Tomamos. Tomamos. Isso aqui não funciona com E. Olha só que legal, a corrente tem uma física. Vamos invocar a ninfa mágica. A gente obteve isso no primeiro vídeo. Olha lá, faz o hack dos sistemas para a gente. Está gravando? Sim. Bom, eu acredito que será menos diálogos. Como o computador nos diz, tem que descer um elevador. Olha lá, vem o inimigo, né? Olha, dá para se manter no ar, golpeando. Fumar um cachimbo. Vai ser muito difícil, porque, né? É o nosso primeiro contato. Dá para dar perda. Olha só, tem segredos, hein? A música já está alucinada e passou. Vamos para cá. Não sei se é o momento, mas vamos lá. Hackeado. O elevador descer um pouco mais. Tá, bom. Brancado. Essa parte aqui parece ser assustadora. E é. Se eu não me engano, a gente não tem capacidade de usar essas bolinhas azuis ainda. Vai me golpear. Isso. O pé precisa ser perfeito, tá? Se não, dá um leve desacerto. E como vocês podem ver, a nossa barra de energia reduziu. Apesar da... Ter feito o parry, né? Isso não está com uma cara boa. Vamos andando aí pelos... E agora? E agora? Ah, tá. E agora? A parede dá para subir. Ah, não sei. Era o que a gente precisava. Os tentáculos negros. Nanotecnologia, né? Bom, tem esse mundo aí. Paralelo. Primeiras vezes que a gente invocou a Lotus, não tinha isso. Ah, agora sim. Olha só que legal. A gente precisava disso para entender como usar esse trem. Eu vou te falar que a gente sempre teve esse recurso, tá? Vamos ver o que esse mestre tem para falar. Nada. É um pouco complicado fazer esse movimento. Ah, com isso é possível dar o parry aí no... Essa capacidade vermelha aqui. Inicialmente ele fala que é impossível. Ah, tá? Tá, com isso é possível dar o parry aí no... Ah, tá, a gente não tinha essa capacidade. A gente obteve nessa área. Vamos lá para a nossa primeira habilidade. Credo. Olha o tamanho disso aí. Isso é uma... Anomala. Anomalia. Anomala. Anomala. Sabe aquela parede ali? Não está com uma cara que tem alguma coisa? O que vocês acham? Vamos com calma. Acho que é impressão minha, não tem nada. Acredito que o que era para ter sido feito aqui já foi feito. Ele pula bem alto, deve estar para fazer uns parkour bem louco. Tomar o cachimbinho. Nossa cara, é muito botão. Pode ser esse o problema. Vamos simplificar o negócio. Tomamos, tudo bem, não tem problema. A gente ainda está em uma fase de aprendizado. Agora entendemos, agora a gente entendeu como é que funciona. Tem que dar o parry para funcionar. Apesar dos diálogos serem extremamente extensos, eles resolveram não explicar isso para a gente que momento lindo. Momento lindo! Toma, cara! Que turismo, né? Ah, o Crimson Perry! Pronto! Hackeado! Conseguimos um item aí, talvez para upgrade, hein? Ah, teletransporte! Não, não é... Não terminamos de explorar aquela área. A gente tem que voltar. Deixa eu dar uma olhada aí onde a gente está. Subiu. Bom, vamos em frente. A gente recebeu um aviso aí da central para sair do ambiente. Nós nos identificamos, mas o tal do Coafu, ele não acreditou na gente. Olha, tem essas jades. Não vou tirar os talismãs. Ah, não. É obrigada... A gente vai ter que aprender a usar o talismã. Tem mais um ponto. Vamos colocar esse ponto lá. Neste trem que desvia balas, parece. Muito bom. Neste trem que dinner. Muito bom. Estão esm Hero... É a minhadola... Ela estava prochandoVS. É a minhadota... Rápido. Deixa ela mesmo com uma pincada samaficiente. O dano que ele dá é baixíssimo. É preciso ser urgente aumentar o dano. Toda a nossa gameplay depende... Entendi, o inimigo que derrota a gente fica com as nossas almas. Pronto. Nada bom em. A situação está meio crítica. Vou passar daqui porque a coisa está muito complicado. E se a gente ignorar ele? Ignorar ele um pouquinho. Pronto, abrimos uma porta. Não parece, mas a gente morreu umas 4 vezes. Só ali. Entrou bem. Oh! Oh! Tô mal, mãe. Enemigo forte, hein? Foi bastante complicado derrotá-lo. Por enquanto está se mostrando um jogo bastante difícil. Coisa que a gente não teve impressão no primeiro vídeo porque a gente só conversou, né? Ah, eu não gosto. Tem muita conversa em jogo. Os amigos que nos acompanham aí há mais tempo já devem saber, né? Essa nossa dificuldade. Nossa defesa não foi perfeita, mas não tem problema. Derrotar um primeiro, então tá mais fácil. Cachimbinho. Ao contrário de alguns inimigos ele não brilha depois de aplicar o golpe. Então não resolve pular e usar o rodopio. O que será que é um chefe? Usei os lasers a nosso favor. Só preciso acertar ele mais uma vez. Unidade computacional. Isso é para fazer upgrades do nosso personagem ficar mais forte. Sabe sei lá mais o que. Hum. Eu acho que é possível conseguir tudo. Eu acho. Descansar. O jogo sabe que é difícil. Inicialmente ele te poupa aí, né? Será que será um baú secreto? Eu acho que conseguimos mais um amuleto. Conseguimos mais um amuleto. Ele não chama bem de amuleto. Mas foi bem explorado. Foi uma área aí a ser feita. Interessante, né? Eu não quero mexer com esses caras não. Ela não atravessa o obstáculo. Mas tem mais alguma coisa aqui, né? Eu não acredito que aquilo foi um chefe, né? Acho que é um mini chefe. Um subchefe. Eu vou dar uma olhada, né? Tomamos! Mais um componente Tem uma entrada aqui Tem uma saída pra lá Vimos sim, viu Aqui, ó Por que a gente não foi ainda? Eita, que interferência brava Abri um diálogo aí Da nossa irmãzinha Olha lá, tô mostrando os bons tempos Que não voltam mais Olha que bonitas torres Muito bem A conversa a respeito do passado Como a irmãzinha dele adora ele Coisa e tal É isso Ou seja, deve ser a grande vilã Olha lá, abrimos mais um Um pedação Não sei se a gente faz Uma estupidez Essa área é secreta mesmo Mesmo entrando Ela não permite que você veja Aí é osso, hein Oh, não Meu Deus do céu Vem cá, vem Duvido Duvido Se tomando Ah, ele não cai Vamos ignorar esse cara por enquanto Eu gostaria de encontrar um save nessa área Achei ele meio assustador Confesso A gente veio daqui, né Cara, esses bichos com escudo Me quebram as pernas Rapaz, já é difícil o suficiente Não precisava ter eles não Ali eu não consegui alcançar Vai dar ruim É É Parece que o save já era ali O save já era ali Ai, ai Olha só Que belo dano, hein Mais uma Amuleta Feudal alói, hein Olha só A referência é feudal alói Quem diria Evidentemente O chefe está na pirâmide Vocês entendem que Uma quantidade de algo Muito absurda É muito absurda A quantidade de coisa que é dita Cara, olha esse bicho, velho Você está maluco Muito bem Ele é um mercador Ele é um mercador Meu Deus do céu Unidade computacional Aumenta os espaços Os slots para chaves A gente está comprando aí Amuletos a esbo Tanto que esse cara falou Vocês não tem noção Tanto de diálogo Que a gente pulou Vamos ver as jades Agora a gente tem Quatro slots Não precisa instalar Só comprar Que bom, né E aí A gente Cada slot Usa Cada amuleto Usa mais ou menos Dois slots Mas tem esse que usa um só Muito bem A missão agora é a seguinte Explorar esse ambiente Conseguir Destravar o Ziggurat Que é onde fica o chefe, né Eu acho Pelo que eu entendi Parece que tem uma carinha, não parece? Ah É só isso? Sim É só isso Ah não, velho Achei que a gente tinha que visitar Uns três pontos diferentes Pra abrir esse Ziggurat Mas tá bom O mapa é grande O mapa é grande Não sei Não sei se eu posso falar Que é Ah, velho Muito absurdo A gente conseguiu isolar o arqueiro Tava dando muito trabalho pra gente Nossa, velho Ainda bem que a gente gastou Boa parte dos nossos recursos Aí no outro Mercador, né Mercador, né Mais uma porta Mais uma porta aberta O mapa ele não é grande Ele é bem construído Então como você dá várias voltas Parece que é grande Interessante Eu gosto Quando fazem esse tipo de coisa Se a gente finaliza o golpe nas costas O dano é altíssimo No final a gente acabou Não explorando a primeira área Do jeito adequado Vamos pro chefe Primeiro de controle da pagoda Vamos descansar Que legal a defesa dele Tem três difíceis diferentes E vamos pro desacerto, né Com certeza vai ser um desacerto Absurdo Modo de defesa ativado Um centauro Que tamanho disso, cara General Ying Zhao Tá aí o centauro Yang Zhao Não fez barulho Não fez barulho, hein Não importa se você defenda Defenda errado Olha onde ele tá Que infeliz Se você tiver um de HP Ele mantém Pronto Agora que a gente vai usar o cachimbo A segunda fase dele Que é sinistra Agora ele tem ataques vermelhos Tomara que ele só tenha mais uma fase Nossa Oh, quase Eu tô tenso, viu pessoal? Calma que tá dando certo Calma que tá dando certo Vamos com calma Vamos com calma E você Defender tudo Pronto Derrotado Ying Zhao Uh Complicadíssimo Um catalisador de ervas Tá aí agora Será que isso é o chefe mesmo? É, definitivamente era o chefe da área Guafu? Você conseguiu Não só hackeou o meu pagoda Como defendeu o meu general É o Garfield Como ousa Se passaram pelo meu amigo Derrotado Realmente você Você está viva Tá Eu vou desligar a vigilância Você está vivo Não posso acreditar Graças aos céus Ele não se envolveu Ele não se envolveu Ele não faz parte dos vilões Mas Ele também não fez nada Ele achou que tinha acabado ali A vida do amigo dele Foi perdoado Isso que importa Nós perdoamos nosso amigo Ele quer ajuda para recuperar Os selos solares Bom Nosso amigo foi para a área Segura Nossa, né Para se proteger dos outros Dos outros Sós Pelo amor de Deus Que difícil E aí a gente vai pegar O selo dele agora Bem legal, hein Olha Vê toda a história dele Primeira vez que conhecemos O nosso colega Ele fez grandes avanços científicos Ah, eles que fizeram as torres As torres foram o grande avanço científico da sociedade Delas Bom Conseguimos o selo de Kuafu Será que esse selo nos dá algum poder? Ah, provavelmente dá sim Ape Man Facility Or Locked Radiante Pagoda Sabe Nesse mapa aqui Radiante Pagoda A gente Não conseguiu ver algumas coisas Por quê? Talvez nossos personagens estejam incompletos ainda Para Explorar tudo Sabe o que seria bom? Olha só Olha só Agora a gente tem esse trem Antes não tínhamos É uma área já Explorada A gente pode Pode voltar para ela Duvido Saquear Saquear Mais um baúzinho Componente Componente bosco coletado Se eu não me engano A gente não visitou essa parte A gente não tem A gente pode Estou 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 Vamos descansar não Só vamos aqui para baixo para ver o que acontece Ah tá Definitivamente não viemos para esse lado Não custa nada explorar um pouquinho mais A edição talvez não vai ficar tão longa E isso E isso Ah não, morrendo para um guarda normal, que saco, nossa, que difícil, os bichinhos de escudo aí não é brincadeira não, o dano, Olha o borboletinho Isso aí querido, o que será que a gente obteve aqui? Componente básico, bastante componente básico Ah esse bicho voltou, ou é outro? Ah é outro! Não quero, não quero saber dessa conversa não Tem uma parte secreta que tem por aqui Liberamos mais um acesso Essa música lembra muito a acção verde Não é pouco não, é muito Um computador hackeado Será que é uma anomalia? Descansar um pouquinho A gente ainda só tem Vamos juntar mais, vamos juntar mais pontos Ali é inacessível Esse jogo deve ficar louco mais para frente Gostei de ver Vamos hackear esse aí e a gente concluir o vídeo Quer dizer, se for possível Não estou achando que é possível não Bom Vamos fazer o seguinte Vamos voltar para a base Usar Usar os recursos que a gente obteve O lado direito Vou pelo esquerdo O que que é isso, cara? Tivemos uma fruta tal Tivemos uma fruta tal O que que é isso, cara? Muito sinistra essa fruta tal Descobrimos bastante segredos hoje Muita coisa escondida mesmo Tá bom Tá bom Nossa, o bicho que explode Olha quanta coisa Medicina Mais um componente reciclado O mapa não ajuda muito, viu? E eu achando que a gente não ia conseguir destravar essa porta Eu já estava prestes a encerrar a nossa gameplay de hoje Hummm, achei o último Aqui, olha, os tentáculos Pronto, balzão Os balzões tem tesouros muito importantes Mais um amuleto Será que tem como dar um zoom? Não, esse é o máximo Então tem mais coisa para explorar nesse pedaço, viu? Vamos para o pavilhão para encerrar o vídeo E também ver o que a gente faz com os recursos coletados Esse computador me lembra aquele computador do Doom Vamos reparar esse computadorzinho? É o nosso amigo Isso é razoável Isso é razoável Rapaz Pronto, obtivemos um item Oh, que legal, hein? Bom, eu não vou mexer com esses caras mais O vídeo está extremamente longo Eu não me lembro Onde que a gente recicla? Ah, acho que é ali Ah, aqui, reciclar A gente recicla os componentes E aí a gente cria algumas coisas Olha só Olha a quantidade de amuletos que a gente obteve hoje Muito, muito, muito A gente tinha dois Obtivemos mais... Sete Sete amuletos Rapaz, só numa área Só explorando direitinho Pela quantidade de amuletos O jogo não parece ser longo Mas é, porque a gente tem que recuperar 10 selos A gente recuperou um só Com o nosso amigo aqui Gordinho Garfield Bom, a gente vai encerrando o vídeo por aqui Poxa É bem legal o jogo Tirando os diálogos Que não tem fim Eu não sei por quê Que ideia que os caras tiveram E nitidamente o personagem Não está afim de conversar tanto assim E estar com a mesma paciência que a gente Para o diálogo Ele quer vingança Ele quer destruição Bom, gostou do vídeo? Deixa o like Se inscreva no canal Dando de nossos vídeos A gente joga jogos Indie Metroidvania Com combinações Esse é um Indie Metroidvania? Souls-like? É um monte de coisa Ao mesmo tempo Deixa um comentário para a gente A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade Viva a amizade Viva a amizade